Olha, a vinda do governador pra nós é uma coisa muito importante, porque ele veio aí visitar obras já que está sendo acabada, né, a ponte do rio Arinos, lá no rio, lá em Porto dos Gaúchos, visitar também a rodovia 220, que está em obra, em todo vapor, né, em obra, é uma obra muito importante pra nossa região do Valdo Arinos, que liga Joara a Sinop, né, e sabendo a quantia de alunos de faculdade que nós temos em Sinop, e tudo isso aí, além disso, que é a via de escoamento de safra da nossa região todinha, é a 220, e graças a Deus eu acredito que esse ano, se ficar, vai ser uns 20 quilômetros apenas, que não vai ser asfaltado, que não vai ser asfaltado esse ano, que será terminado o ano que vem. Então é muito importante, o governo veio, ele viu a força da região, né, a pujança dessa região, o agronegócio em alta, que estamos aqui na nossa região, você vê a agricultura, a pecuária, hoje que é a força nossa, né, a agricultura chegando com muita força na nossa região, isso é muito interessante que o governador venha ver, com seus próprios olhos, isso aí acontecendo no Valdo Arinos. Essa visita também, né, senhor Jorge, é muito importante, essa questão da logística, né, e como está vindo muitas indústrias dessa questão do agronegócio, o agronegócio crescendo, a capacitação é importante também, como o sindicato está se preparando, oferecendo cursos para a população aqui da região? Exatamente, o sindicato sempre está em trabalho, agora, por problema da pandemia, nós tínhamos parado um pouquinho o curso a pedido do Senar, que nós acalmasse um pouco os cursos por motivo da pandemia, mas já voltamos esse ano, estamos aí com vários cursos já sendo ministrado, e nós temos vários cursos para esse ano, e já temos o calendário para o ano que vem também. Interessante que quem esteja interessado aí a se qualificar, procura o sindicato rural, né, o curso não custa nada, é gratuito, né, em toda a área do agronegócio nós temos os cursos aí, é só você interessar e vir procurar o sindicato rural, falar com a Silei, né, e que você vai fazer esses cursos aí. Qual é o horário de funcionamento que as pessoas podem estar vindo aqui para ver essa questão dos cursos? Olha, o sindicato funciona de segunda a sexta, de 8 horas da manhã às 5 da tarde, né, e é horário total, tá, o telefone do sindicato para contato é 3556-2383, é o fixo, e nós temos também o celular que é o 9991-1958, quem estiver interessado é só ligar para a Silei, né, e agendar a sua necessidade do curso que você quiser fazer aí. Outro tema muito importante também, né, senhor Jorge, é questão da rodovia do Jaú, né, uma luta constante. Como que está essa situação? Vocês cobraram também as lideranças políticas que vieram na última quarta-feira? Olha, foi muito interessante esse encontro com o governador, a atenção que ele deu para a gente, sabe, a deputada Janaína, quando nós chegamos lá no porto, o governador tinha acabado de descer do avião, tinha acabado de cumprimentar as pessoas, e eu cheguei, ela já me chamou, né, apresentou eu para o governador, como presidente do Sindicato Rural e também participante da rodovia do Jaú, né, e falou, olha, governador, eles estão lutando há muito tempo e o projeto deles está bem adiantado, já é um projeto já de longa data e tal. Ele falou, não, mas como que está? Vamos ver. Daí já chamou o secretário do Sinfra, né, e o secretário do Sinfra falou, não, eu posso falar para vocês o seguinte, que dentro de 20 dias nós estamos com a liberação para dar ordem de serviço na rodovia do Jaú. Ele falou assim, até para mim, assim, olha, você não vai achar que isso é 20 dias, mas de 15 até 25 dias aí, nesse prazo aí, nós estamos já pronto para dar ordem de serviço. E aí, inclusive, nós tivemos a felicidade também da empleiteira, que é a empleiteira da rodovia do Jaú, que é a Guaxa, né, o Márcio, que é o dono, o proprietário da Guaxa, estava junto com a gente, chegou ali na hora também e estava junto com a gente. E ele se propôs a, já para a semana que vem, vir aqui, já conseguir o lugar para alojamento do povo, né, para o alojamento, e também ele disse que as máquinas, ele tem bastante equipamento aqui na Malanda, fazendo o aeroporto da Fazenda Malanda ali, e esse equipamento já vai vir direto para cá, para Juara. E também, até existia a conversa que o governador ia liberar 10 quilômetros, aí o secretário do CINFER falou, não, nós vamos liberar a obra toda, vai fazendo, vamos pegar agora para fazer. Se não fazer em um ano, faz em dois, mas vai ser feita toda a obra, até nos 44 quilômetros, que é até no Tatu. Então, essa é a conversa deles, é uma conversa bastante animadora, uma atenção muito especial do governador com a gente lá. A gente viu, assim, que o Marcelo Batista, que é o secretário do CINFER, também estava falando bem a verdade ali, que ele estava muito com o que ele tinha que falar mesmo para a gente, sabe? Então, nós ficamos muito satisfeitos com isso aí, e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E aí